Vamos lá, só para... a Zayn acompanha isso melhor do que eu, até, de repente. Lá a Bolsa de Chicago precificou, né, um primeiro corte em setembro, 25 bits, e eu fiquei olhando assim, esses caras me parecem mais torcida do que qualquer outra coisa, né. Eu olhei, até porque o geral Paulo tem desavenças, teve desavenças públicas com o Trump, mas olhando aqui para dentro, né, e isso me chama a atenção. Aqui a gente tem várias razões que eles colocam que nós não conseguimos baixar os juros. Primeiro, a gente não é investment grade, né, a gente não tem um rate elevado, né, você tem... aí coloca a questão da dívida pública, que é elevado, déficit público, né, déficit público cada vez mais preocupante aqui no Brasil. Tem a questão da dívida, talvez a gente chegue a 80% do PIB, né, e a gente não consegue perceber aonde esse déficit público alavanca o crescimento. E essa é a minha pergunta, né, que a dívida é importante, alavanca, isso tudo é importante, mas por que os juros não descem? Porque, até por conta aritmética, fica difícil explicar para o nosso público, eles não entendem por que é 10,5%. E quando que você vê, eu converso muito com colegas que são no mercado, e falam, ó, esse juros podia estar abaixo de 10, entre 9 e 10, aí rindo, brincando, com o mesmo, tem um termo em inglês que eles usam, né, o mesmo perfil, vamos dizer assim, do Brasil. Eu falei, cara, mas e por que que não cai? Aí eu falei, parece que o cara senta naquela mesa lá do Copom e ele muda. Zéia, pergunta fácil, mole, por que que os juros é tão alto no Brasil? Olha, não, claro, claro. Primeiro, é muito importante a gente lembrar que, apesar dele ser muito alto, houve já muito avanço, né, a gente já teve taxa de 45% lá no passado longínquo, né, quando estava o Brasil, a nossa moeda, sofrendo ataque especulativo, ainda na primeira fase do plano real. Então, eu digo isso, quer dizer, não é naquela linha de, ah, puxa vida, né, é uma forma, tô negando que os juros são altos, mas eu tô falando isso porque a gente também precisa aprender a celebrar as conquistas do país, né. Este momento agora tem essa preocupação com os juros do FED, a gente tá falando dos juros nos Estados Unidos acima de 5%, e isso traz muita limitação aqui pro Brasil. Esse câmbio na casa aí de 5,70 é um fator de preocupação. Então, é natural que o Banco Central fique um pouco mais cauteloso. e a inflação, ela andou, assim, ela felizmente caiu, mas ela ainda mostra alguns sinais de resistência. E até do ponto de vista político, toda vez que a inflação sobe um pouco, a gente percebe a aprovação do presidente sofrendo. Isso aconteceu no início do ano, subiu um pouquinho a inflação de alimentos, a inflação, ela machuca muito. Não é só os pobres, não, mas ela machuca as classes médias, machuca aquele empresário de menor, né, de todos os tamanhos, o pequeno, o grande, que não consegue planejar a estratégia da sua empresa, não sabe, remarca preço, não remarca. É difícil, inflação, ela realmente, ela machuca. Que bom que o brasileiro é sensível ao tema. Eu diria assim, quando a gente olha o Brasil em relação a países parecidos, né, vamos pegar, por exemplo, Chile, Colômbia, parecidos do ponto de vista, quer dizer, são países muito menores, não pode comparar com o Brasil em vários aspectos, mas parecidos do ponto de vista de gestão da política econômica, só nesse aspecto que eu estou falando. Conseguem ter juros mais baixos. Aqui é muito importante citar a importância da dívida pública tão elevada. Então, de fato, para as nossas características, de um país ainda emergente, nós temos uma dívida pública muito elevada. E isso, de fato, limita o espaço para o Banco Central cortar juros. Mas eu diria para vocês uma outra coisa que eu acho importante, que é a primeira resposta a essa questão fiscal, mas tem um outro problema também. O Brasil, ele se tornou um país muito difícil para fazer, né, para investir, de investir no lado da produção, enfim. Muita insegurança jurídica, carga tributária muito elevada, fora do padrão de países também emergentes. Então, o que acontece é que a taxa de investimento no Brasil é baixa. Mesmo com o BNDES, enfim, mesmo com o crédito subsidiado, a taxa de investimento é baixa. Isso reduz, e temos um problema sério de qualidade da mão de obra que os economistas chamam de capital humano. O termo não é muito elegante, peço desculpas, mas enfim, tem horas que tem que usar o termo técnico para ser muito precisa na análise. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um crescimento que seja muito aquém do que seria esperado de um país como o Brasil, com tantos desafios sociais, enfim. Um país ainda de renda média, deveria ter um crescimento mais forte, a gente está num patamar muito baixo. Tudo isso para dizer o seguinte, quando vem qualquer estímulo à demanda, rapidamente isso se traduz ou aumenta o risco da inflação. Então, por isso que quando o Banco Central fala, olha, a gente está vendo o mercado de trabalho apertado, parece que não tem coração, né? Como assim, né? Mas a gente vem observando alguns segmentos da economia, inclusive com dificuldade para contratar a mão de obra. Por exemplo, construção civil é um exemplo. E os ajustes salariais, claro, é ótimo que tenha ajuste salarial, mas desde que não gere inflação, e aí é uma preocupação. Bom, então, tudo isso para dizer que conforme a gente conseguir avançar nessas medidas, nessas políticas estruturais, de reformas, enfim, mesmo que seja ao estilo brasileiro, não é fácil fazer reforma no Brasil. Não é fácil. O Brasil é um país com muitas clivagens sociais, regionais, todas essas tensões vão para o Congresso. Então, não é fácil. E, infelizmente, temos uma democracia que precisa muito melhorar para conseguir traduzir os anseios da sociedade para as políticas públicas. Mas, enfim, isso dito, quanto mais a gente, de forma célere, a gente conseguir avançar em reformas estruturais que venham a aumentar a capacidade do país de investir, de inovar, enfim, preparar a nossa mão de obra, isso também vai abrir espaço para juros mais baixos, né? Porque você não tem essa coisa de qualquer acidente de percurso já virá uma inflação, se traduzindo em uma inflação mais elevada. O país, quando ele cresce mais, ele aguenta mais as sacudidas, ele aguenta mais os choques. Mas, eu assim, eu acho que existe espaço para corte de juros, mesmo que, ainda que não seja tão rapidamente. Eu acho que, talvez, tenha que esperar alguns meses fazer a transição do Banco Central, tirar um pouco essa pressão que vem do cenário internacional, as dúvidas em relação ao FED. Acho que tem alguns fatores que vêm deixando o mercado, os investidores mais preocupados, mas eu acho que é movimento para alguns meses, né? Outra coisa que é importante falar, que a gente não pode confundir a taxa de juros do Banco Central com juros do mercado. São coisas diferentes. Se hoje o Banco Central falar, não, chega, vou cortar juros, não tem nada que esperar, os cenários não são tão arriscados assim, eu vou reduzir a taxa Selic. Se isso não tiver uma fundamentação que, de fato, gere tranquilidade para os agentes econômicos, a curva de juros do mercado dispara. Então, acaba sendo o tiro no pé. Por isso que é importante essa serenidade. Quando o Banco Central fala, olha, vamos ter serenidade, vamos avançar conforme for possível, é o mais sensato a fazer. Porque, se não, os juros de mercado pressionam muito, machucam a economia, aí vai ser pior.